Ei, você que está sofrendo, sim, você que perdeu alguém, você que está na solidão, você que está na depressão, preste atenção. Sua presença é real. Entregue sua vida, problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar. Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Erga sua mão, anuncia ao mundo, ainda se vier. E ainda se vier. Noite traiço é essa cruz pesada. Cristo estará contigo. O mundo pode até. O mundo pode até. Fazer você chorar. Fazer você chorar. Mas Deus te quer. Creia. Mais uma vez. Proclame. E ainda se vier. Noite traiço é essa cruz pesada. Cristo estará contigo. O mundo pode até. Fazer você chorar. O mundo pode até. Fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrir. Mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema. Seja qual for o seu problema. Seja qual for o seu problema. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar você. Após a dor. Vem a alegria. Após a dor. Vem a alegria. Pois Deus é amor. Pois Deus é amor. E não te deixará sofrer. Não te deixará sofrer. Escuta-se. Oh, oh. Eu te trouxe aqui. É verdade. Para aliviar. Os teus sofrimentos. Eu vou em mim. Escuta. Oh, oh. Ele é autor da fé. Do princípio ao fim. Em todos os teus tormentos. Vamos cantar com todo o nosso coração. E ainda assim que é. Noite traiçoeira. Se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. E o mundo pode até. Fazer você chorar. Mas Deus se quer. Mas Deus se quer. Sorrindo. E ainda assim que é. Noite traiçoeira. Se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. Cristo estará contigo. E o mundo pode até. Fazer você chorar. Mas Deus se quer sorrir. Ele te quer sorrir. Mas Deus se quer sorrir. Tenha certeza. Que Ele ama muito você. Ode vai. foguei. Espera um minuto, pensa no que farás No meio da tormenta é duro navegar E uma escolha incerta pode caro custar Nem todo mau momento te faz fracassar E em caminhos de pedra haverás de passar Pois nem tudo na vida é como a gente quer Mesmo em sombras na terra o sol brilha no céu Segue adiante, sem olhar atrás Vive cada dia e nada mais E o que vier, tu vencerás Só tu tens a chave, abres ou fecharás Tem calma na vida o jogo é de verdade Pra ganhar a partida vai com força e coragem São as regras do jogo, é bom sempre lembrar Diante dos desafios é preciso tentar Tu és precioso, acredite ou não Mas o amor tem sua casa nos terrenos da dor E assim como o ouro pelo fogo vai te passar E o que tens de melhor o fogo vai revelar Ainda que chores, tu vencerás Sou aquele que perde, sabe também ganhar Segue adiante, sem olhar atrás E em cada dia e nada mais E o que vier, tu vencerás Só tu tens a chave, abres ou fecharás Só tu tens a chave, abres ou fecharás Só tu tens a chave, abres ou fecharás Tem calma Tem calma Tem calma Tem calma Tem calma Pesaderos entram em meu sonho Desespero cai em minha alma Pensamentos maus me trazem o abandono E uma enorme escuridão tira minha calma Deus, quero te fazer apenas um pedido Meu viver parece não ter mais nenhum sentido O meu jeito de ser tem sido muito pobre Por favor vem sobre mim Tanto a vida adorre Peço a misericórdia divina, tudo junto Misericórdia, misericórdia, misericórdia Eu te peço meu Senhor Misericórdia, misericórdia, misericórdia Pai eterno Pai eterno, olha por todos os que vivem na escuridão No medo, no desespero Te pedimos humildemente Deus, quero te fazer apenas um pedido Meu viver parece não ter mais nenhum sentido O meu jeito de ser tem sido muito pobre Por favor vem sobre mim A vida adorre Misericórdia, cantando Misericórdia, misericórdia, misericórdia Eu te peço meu Senhor Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Eu te peço meu Senhor Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Meu Senhor Vem sobre nós quanto a vida nobre Ó Pai eterno, amém Se alguma coisa não vai bem Se sua vida é um vai e vem Se aflição invade, queima o peito Não se esqueça Você é de Jesus Se anda muito preocupado Ou se está desesperado Você não está sozinho nesta hora Agradeça Você é de Jesus Você pode confiar Seu caminho ao Senhor Deixa nas mãos de Deus Deixa Ele trabalhar Você tem que se entregar E provar do seu amor Confia nele E o mais Ele fará Se você está sem trabalho Sem dinheiro Fracassado Não desista Não desista Lembre das promessas Permaneça 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 Você é de Jesus Não se sinta rejeitado Excluído, mal amado Faça Faça a sua parte Vai dar certo Obedeça Você é de Jesus Você pode confiar Seu caminho ao Senhor Deixa nas mãos de Deus Deixa Ele trabalhar Você tem que se entregar E provar do seu amor Confia nele E o mais Ele fará Você pode confiar Seu caminho ao Senhor Deixa nas mãos de Deus Deixa Ele trabalhar Deixa Ele trabalhar Você tem que se entregar E provar do seu amor Confia nele E o mais Ele fará Deixa nas mãos de Deus Deixa Ele trabalhar Confia nele E o mais Ele fará E o mais Ele fará Deixa nas mãos de Deus Deixa Ele trabalhar Confia nele E o mais Ele fará Deixa nas mãos de Deus Deixa nas mãos de Deus Deixa Ele trabalhar Confia nele e o mais ele fará Deixa nas mãos de Deus, deixa ele trabalhar Confia nele e a vitória te dará Nem sempre na vida se joga tão bem Se destroem as coisas e os sonhos também Nossos olhos se enchem de lágrimas Lembrando o que aconteceu Ninguém nunca nos disse ou tentou ensinar Que alguns que se amam podem se odiar Quando não se permite ao amor respirar O orgulho consegue ganhar Eu sei não é fácil ver desmoronar Tua felicidade num castelo de areia Ouvir estas vozes na escuridão Te acusando e reclamando Não foi tua culpa E não te enganem com isso Não foi tua culpa Liberta-te deste peso Não te tortures Pensando o que mal tens feito Se Deus não te acusa Ninguém mais tem o direito Não foi tua culpa Não tenha vergonha Se queres chorar Tens uma ferida que deve curar E se queres olhar adiante O passado se deve sarar Eu sei não é fácil falar de perdão O ódio atrapalha, escurece a razão Já não busques culpados em teu coração Mas um refúgio onde possas amar Tenha coragem e segue lutando Há muito por amar E Deus não pensa em deixar-te Se andam falando que a história acabou A verdade é outra Apenas está começando Não foi tua culpa E não te enganem com isso Não foi tua culpa Liberta-te deste peso Não te tortures Pensando o que mal tens feito Se Deus não te acusa Ninguém mais tem o direito Tens mais uma chance de ser feliz Ainda podes dizer ao amor Que sim Que sim Que sim Que sim Que sim Que sim Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo, o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para não A vida não para E é tão rara A vida não para A vida é tão rara A vida não para A vida não para